Bom, hoje aqui no município de Tio Linde Moura, na creche Altenir Tavares, inaugurando mais uma obra, uma obra de sua importância para a creche aqui também para o município. A gente vai conversar com a diretora aqui, que é a Senil, que vai falar um pouco mais sobre essa inauguração. Senil, hoje é uma inauguração de sua importância, que é essa passarela e também alguns banheiros. Isso mesmo. Esse recurso foi destinado em 2018. Havia necessidade muito grande dessa passarela. O principal motivo foi a passarela, onde no período de chuva, nossas crianças dos prés, para ter acesso ao refeitório, ao pavilhão de dentro, eles teriam que ir na chuva. Ou a gente tinha que trazer alimentação, horário de lanche, o alimento, a gente tinha que trazer na sala. E no período de chuva, a gente sabe que acontece praticamente todos os dias chovem. E isso, para nós, hoje aqui, como representante da escola, eu estou muito feliz por estar hoje aqui comemorando, junto com os demais, a inauguração dessa nossa passarela e também da reforma dos banheiros. Estava vergonhoso a situação dos banheiros em nossa escola. As paredes, a maioria das cerâmicas, o revestimento já tinha caído tudo. Os vasos sanitários antigos e necessitava muito mesmo dessa reforma. Então, hoje aqui, para mim, é gratidão. A palavra é gratidão ao deputado que destinou a emenda. Valeu a pena esperar. Valeu a pena. E a gente confia na administração, como também no deputado. E sabemos que novos recursos serão destinados à nossa escola. E, muito em breve, se Deus quiser, a gente estará inaugurando outros setores que a gente viu hoje aqui, que vai ser destinado recurso para a construção do nosso administrativo. Nós acreditamos. E, muito em breve, a gente vai estar aqui para comemorar também. Seguindo a nossa meta de mandato, que é uma das nossas bandeiras, é a educação. Então, eu fico muito feliz de estar aqui em Rulim de Moura, na Escola Alteria Tavares. Nós colocamos recursos aqui para construção de banheiro e de passarela da escola. E o prefeito Aldo, à época, eu pedi dele ainda, quando era vereador. Mas, agora, quando prefeito, executou a obra. E eu fico feliz de poder vir aqui e entregar isso para a nossa comunidade. E esse não é o primeiro recurso que o senhor traz aqui para o município de Rulim de Moura, na educação? Especial educação, nós estamos aqui na nossa segunda escola. Nós estivemos na Dinesfate e hoje aqui na Utenita Vaz. Educação, repito, é uma bandeira do nosso mandato. O senhor quer trabalhar bastante, enfim, e não só aqui, mas nos demais municípios, sempre trazendo para a educação, saúde e investimento. Só reforçar que, quando a gente fala de educação, por exemplo, nós temos ações diretas em 43 dos 52 municípios. Desses 43, 23 das nossas ações são voltadas para a educação.